Música 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 Hoje nós vamos perder Não podes esquecer Eu não sei não perder Depois que tudo, eu tô embaixo Escolraga no caralho Escolraga, rá Põe-põe, põe-põe, põe-põe Sinta-se de bom tempo, põe Hoje nós vamosuder Pode se esquecer Depois que tudo, eu tô embaixo Escolraga no caralho Escolraga, rá Põe-põe, põe-põe, põe-põe Põe-põe, põe-põe Hoje nós vamosuder Pode se esquecer Escorrega no caralho Escorrega Escorrega no caralho Amém E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.